E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra O vídeo de hoje tá sensacional, é mais um passo que nós vamos dar aqui na nossa conta começando do zero Ah, Tubarão já é nível 91 mas ainda não tem Galera, aos pouquinhos nós vamos evoluindo porque meu foco não era esse Meu foco era outro, tá? Meu foco era invasão Pra gente conseguir um arsenal top, caixa do vendedor, caixa de ajuda Essa era a nossa objetiva Agora o nosso objetivo é o que? Já que a gente tá com bastante armas, o nosso objetivo vai ser agora começar a melhorar a nossa base, tá? É a estrutura pra gente ir pro passo além, tá? Então eu vou tá mostrando pra vocês aqui o que eu vou fazer agora Que é uma parada muito importante no jogo pra vocês, tá? Que é isso aqui, ó, beleza? Tô com esses materiais aqui todinho aqui, ó Graças a Deus eu consegui farmar as paradas lá nas invasões Consegui juntar a vintão dessa daqui, beleza? Vamos comer uma paradinha aqui, ó Vamos comer essa paradinha aqui Antes de eu começar o nosso vídeo aqui, tá? Eu gostaria muito de pedir o like de você, beleza? Bota o like aí, valeu? E meu canal 2, tá aí o primeiro link na descrição Eu postei um vídeo top lá de momentos engraçados de free fire Então corre lá se você não assistiu ainda que foi maneiro, tá? Mas vamos ao que interessa aqui, ó A parada dessa daqui, ó Forno de fundição refinado Vamos botar ele aqui pra fazer aqui, beleza? Depois eu vou lá farmar bauxita lá Pra gente poder fazer nossas paradinhas aqui, tá? Que vai ser top, tá? Bauxita não é nesse forno É no outro forno, beleza? Então vamos colocar aqui pra gente poder Poder montar ele aqui, beleza? Vamos construir ele aqui, ó De boa aqui, ó Vamos construir mais pra cá Vamos construir mais pra cá aqui, ó Ele cabe aqui bonitinho aqui, ó Show de bola Nosso forno tá pronto aqui, ó É um objetivo muito bom, tá? E eu vou farmar bauxita que a gente precisa, tá? Beleza? Vamos ver aqui, ó Aqui é um passo muito grande pra vocês, tá, galera? Que a gente precisa de colocar o material aqui A gente precisa de ferro Olha isso Ferro, alumínio Aquela barrinha de alumínio E essa barrinha de cobre, tá? Essa barrinha aqui de cobre Vocês só conseguem se vocês tiverem moto Ou der sorte em invasões, tá? Porque vocês precisam daquela minério de cobre Que você só pega na... Na... Aquela área congelada Então só se você tiver a moto, beleza? O ferro aqui é muito simples vocês fazerem, tá? E o alumínio Vocês só conseguem fazer essa barrinha de alumínio Se você conseguir aquele fio de nylon E vocês conseguirem invadir lá a pedreira nível 3 E conseguir bauxita Geralmente você consegue de 4 a 6 bauxita Se eu não me engano De 4 a 5 bauxitas Tá? Nesse vídeo aqui eu vou estar lá farmando bauxita Com essas armas que eu tô aqui, beleza? Então vamos lá Vamos lá Eu deixo umas paradinhas aqui separadas aqui Pra gente poder fazer nossa brincadeira lá, beleza? Vamos dividir aqui Vamos dividir aqui essa paradinha Ó, tem 5 Tem isso aqui Tem o carvão Opa, que é isso? Toma, toma Tem o carvão E precisa de mais carvão Tá? Vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui, beleza? Pegamos alumínio Pegamos não Pegamos uma barrinha de alumínio não Vou dividir aqui, beleza? Show de bola, tá? Show de bola Ó, carvão tu bota aqui, ó Beleza? Aí aqui tu bota a barrinha de alumínio Mete o carvão aqui Mete o ferro aqui E mete a nossa barra aqui, ó Em uma hora e trinta Nós vamos conseguir fazer uma paradinha dessa aqui Por quê? Preste atenção Um, um, um e dois carvões Beleza? Então com vinte aqui A gente consegue fazer ali de boa Tranquilinho Uma barrinha dessa daqui É onde a gente começa o nosso progresso A nossa evolução, tá? Então vamos fazer o seguinte Agora nós vamos partir com tudo aqui Ih, caraca, aqui O caixote O caixote virou um corpo O caixote humano, mano Anda aí Agora o que eu vou fazer aqui, ó Boladão Deixa eu ficar aqui perto aqui, ó Show Deixa eu tirar esse Caixote daqui, ó Acho que ele vai Vai dar uma atrapalhada aqui Vamos jogar ele pra cá Beleza? Show de bola Tá bonito, ó Haha, moleque Tá lindo aqui Nossa base vai ficar top Vocês vão ver, tá? Então vamos buscar a bauxita lá agora Ó, chegamos aqui na pedreira aqui Vamos entrar aqui Sem perder muito tempo Tô com o facão aqui Tô com umas armas legais aqui Pra gente poder invadir aqui, tá? Só que aí A bauxita é um esquema diferente, tá? Vocês tem que matar todos os zumbis ali Pra conseguir pegar É, explorar bastante a bauxita aqui Então Vamos aqui no miudinho aqui, ó No sapatinho aqui, ó Vamos dar aquela volta olímpica aí Beleza? Então vamos lá Ó, já vem um candango aqui Vai querer cuspir na gente Não cuspiu dessa vez Beleza? Show Já era, capotou aqui Vamos pegando essas paradas aí, tá? Belezinha Show No miudinho, ó Pedra Vamos pegar logo essas pedras aqui A gente vai precisar fazer picareta Então o que tiver aqui na nossa frente A gente já pega, tá? Vamos lá, vamos lá Vou dar uma volta aqui Beleza? Show Já tá vindo um candanguinho Veio dois ali, ó Veio dois ali, ó Show Veio três Ah, vai cuspindo a gente Deixa eu cuspir O ruim é isso, galera Aqui junto os três A porra do boneco Devei focar em um Não Aí fica focando pra cá Fica focando pra lá E a gente acaba que não consegue Definir em quem a gente vai Esse é o Quinto Beleza, show Rapaz Bom, assim é bom que a gente Começa a nossa gameplay De boa De boa mesmo Pega as pedras aí, ó Aí veio o gordãozão aí Esse gordão aqui É carne de pescoço Veio cuspidor Tá? Cuspiu Já arrancamos o braço dele ali Safado O gordão pulou Vamos lá Vai pular de novo Que eu não vou correr não Vou correr não Vou matar logo ele aí Parada aqui Tá complicado, hein? Tá complicada mesmo Vamos ter que fazer a atadura aí, ó Tomara que não venha o O big one aí Pra atrapalhar a nossa Brincadeira aí Beleza Acho que pedra a gente já tem bastante, né? Ah, veio o lobão Veio o lobão Show Caraca, rapaz Estão de zoeira Com a minha cara, malandro Estão de zoeira Estão vindo como? Nervoso aqui na primeira Beleza, vambora Vou pegar pedra agora não, tá? Vou pegar madeira Se eu tiver aqui Aí a gente pega Caraca, veio logo dois, cara Olha isso Olha isso Três, malandro Que isso, moleque? Rapaz Eles estão Eles estão Não, não, não Aí é sacanagem aqui, fi Vocês estão de Vocês estão de caô Com a minha cara, né? Pega aí a madeira aí, ó Veio outro Que isso, moleque? Que não acaba os verdinhos não Pega a madeira aí, ó Já vai dar pra fazer picareta aqui De boa, tá? Mais verdinho Ih, rapaz Brotou Brotou um Brotou um Um vacilão ali, cara Vou deixar ele ali, mano Quem sabe ele pegar Ele vai pegar bauxita pra gente Não, ele não vai pegar bauxita pra gente não, cara O foda é Ele meter o pé Eu tô sem arma, né? Se ele pegar rebauchita e meter o pé A gente fica sem bauxita, né? Então vamos lá Vamos fazer a nossa Nossa machadinha aqui, beleza? E já vamos quebrar aqui, tá? O O segredo aqui da bauxita aqui, ó É isso aqui, ó Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vamos quebrar sempre essas paradas aqui, ó Essa daqui é o esquema, beleza? Então vamos lá Vamos lá Vamos abrindo aqui as paradas todinhas aqui, ó Vamos pegando essas paradas aqui Se ver o zumbi A gente vai e mete a porrada no zumbi E mata logo eles lá de boa Que aqui a gente tem insanidade mesmo, tá? Beleza, cadê? Ó, já pegamos uma bauxita aqui, tá, galera? Já pegamos uma bauxita Vamos fazer logo duas ataduras aqui, ó Boa Quem já pega já joga pra cá, ó Cadê a atadura? Aqui, ó Ela já era pra cair direto ali, né? Já temos a bauxita aqui, ó Ó, o gordão veio aqui pra pegar a gente aqui A gente vai pegar o gordão, tá? Beleza Não vamos cair mais no pulo dele, não Porque vai atrapalhar a gente, tá? Então vamos lá, vamos lá Ih, moleque Vou com o curuco dele Vou com o curuco dele aí, beleza? Show de bola Ó, vamos quebrar aqui, ó Isso aí Sempre quebra essa rada aqui, tá? A princípio sempre quebra essa rada aqui, beleza? Show de bola Vamos ver aí, ó Vamos ver Vamos inventar aqui, ó Duas rebauchitas O que você faz? Já faz isso aqui, ó Tá? Já abre Já abre um espaço aqui pra mais uma bauxita aí, ó Duas rebauchitas Será que aumentou no jogo? Que eu peguei logo de cara duas rebauchitas, cara? Sei lá, ó Agora fiquei meio cabuloso aí, hein, cara? Duas rebauchitas logo de cara No mundo da pedreira aqui Beleza Vem só o ferro Tá? Vamos lá Vamos pegar só essas paradinhas aqui, ó O detalhe é o seguinte Vou mostrar pra vocês agora Quer ver? Vamos ver quantas paradinhas dessas aqui nós temos Vamos dividir aqui, ó Beleza, ó Tem essas paradinhas todinhas aqui, ó Dividimos bonito, tá? Dividimos bonito aqui, ó Vamos começar A frutinha eu vou deixar, hein Eu acho que eu vou deixar a frutinha aqui, ó Porque a frutinha vai ajudar a gente, tá? Quer ver, ó Aí o que a gente vai fazer aqui, ó Vou deixar no automático aqui, tá, pessoal? Mesmo vindo... Mesmo vindo os zumbis aí Eu vou deixar no automático aqui, tá? A gente precisa ficar ligado na... A gente precisa de pedra, cara A gente precisa de pedra É verdade isso aqui A gente precisa de pedra E de madeira, entendeu? Precisa de pedra E de madeira Então vamos fazer assim, ó Vamos fazer assim no esqueminha, tá? Pega a pedra aí, ó Beleza, show de bola Então vamos lá Não vou nem abrir os carros bolsos agora, tá? Quero mostrar pra vocês A farmada violenta de madeira De madeira e aquela outra pedra lá, né? Vamos lá Deixando no automático aqui Ficar esperto aqui Tá no automático Vamos ficar esperto Que se for direto pro zumbi A gente vai pegando todo mundo ali Show de bola Você tem que lotar seu inventário Porque quando tiver só essas paradas aqui Ele vai focar só nesse tipo de pedra Entendeu? Ele vai focar ali Quando lotar o inventário Ele vai focar ali E você vai ficar de boa Só coletando as bauxita Entendeu? Ó Vamos lá, vamos lá Quando completar a madeira e pedra Ele foca nesse daí Vamos que vamos Que isso, ó Veio o lugo mal aí Show de bola Beleza O lugo a gente pega depois Depois a gente vai pegar essa parada todinha aí, tá? Vamos lá Então, galera Olha isso aí, ó Tá tudo lotado aí Eu tô com três picaretas aqui Eu separei bem aqui Pra gente montar o esqueminha aqui Deixar no automático aqui Que ele vai focar somente aqui, ó Entendeu? Só vai focar aqui Por que vai focar aqui? Porque eu tô com o inventário lotado Das outras pedras, tá? Então Ele vai focar só na hora Pegamos mais uma bauxita aqui, ó Ó Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Que tem Tem quatorze aqui Quando completar vinte, ó Estamos com três bauxita aqui, ó E falta muita coisa Pra gente quebrar ali de ferro, tá? Essas rochas de ferro aí, ó Olha lá Ele foi direto lá, cara E completamos aqui, ó Deixa eu ver Completamos mais vinte, tá? Então agora Fica reparando que ele só vai vir aqui, ó Tá? Essa é a grande dica Beleza? Muito top mesmo Vamos lá Vamos lá que a gente vê Quanto rebauchita a gente vai pegar nessa parada aí, ó Tão pegando só o ferro bruto, né? E, ó Repara aí, ó Repara aqui no mapa aqui Onde ele tá indo, ó Ele só vai ali, ó Show de bola Hi, 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 moleque Essa estratégia aqui é muito top, tá? Muito antiga mesmo Muito antiga No começo aí, ó Tá? Nós temos três bauxita A gente precisa fazer alumínio Pra gente poder fazer aquela barrinha lá Top, tá? Beleza Show de bola Não veio bauxita Ó Estamos com três, né? Aquele candango lá Será que ele maluco lá roubou bauxita aqui? Nossa, cara Se ele roubou bauxita Nossa, aqui Eu vou bolar, mano Vou bolar Pior que não vai dar nem pra matar Ele vier pra cima da gente aqui Ele vai pegar e vai correr, né? Entendeu? E a gente não tem mais aquela velocidade Ó Agora tem que ficar esperto aqui Que a gente vai ter que fazer aqui, ó Presta atenção, ó Vamos criar aqui, ó Não vai dar pra... Ah, deu pra criar? Ah, deu pra criar, ó Outra... Ah, tá certo Beleza Show de bola Vamos embora, vamos embora Beleza Beleza Vamos ver quantas bauxita A gente vai conseguir pegar aqui, tá? A estratégia é essa daí Que eu passei pra vocês, beleza? Ele vai quebrar aquela pedra ali Porque nós fizemos mais uma picareta Em toda essa parada aí, ó Quero ver se eu consigo pelo menos As cinco bauxita aqui, né? E sem contar que a gente vai subir no XP, né? Quando chega num determinado nível, cara É complicado demais subir XP, ó Demais mesmo, tá? Vamos lá Vamos embora Vamos embora Tem armadilha ali pra pegar, ó Tem um gordão ali Vai cair na porrada com o gordão Vou deixar os dois ali brigar ali Ó, o gordão tá meia boca ali Por quê? O gordão tá meia boca Porque o gordão já lutou com... Com aquele... Sobrevivente Foi isso daí mesmo que aconteceu Beleza? Cadê? Não vem mais bauxita? É isso mesmo? Eu acertei ali na mosca ali Beleza então, pessoal Beleza Eu vou terminar aqui no final Eu vou mostrar pra vocês quantas bauxitas nós conseguimos Então, galera Se liga só Terminei aqui De farmar todos os ferros Tem várias outras coisas pra poder farmar aqui, tá? Então vamos juntar a bauxita aqui Pra vocês terem uma ideia de quantas bauxitas nós pegamos Ó Pegamos um total de 6 bauxitas Muito bom, tá? Você vir aqui E conseguir pegar 6 bauxitas É top demais Beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Vamos fazer a nossa paradinha de alumínio lá E depois fazer aquelas barrinhas de... É, fazer as barrinhas de alumínio, né? Não, barra de aço, né? Isso mesmo Barra de aço Barrinha de alumínio a gente faz aqui E a barrinha de alumínio Depois vira barra de aço, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui Fui Tchau, tchau.